Salve meus queridos Zés, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos A mais um vídeo aqui dentro do canal Rect2.Zé E demoramos, demorei, vacilei, eu sou um idiota Mas consegui, arranjei um tempo pra trazer esses dois sons do Anyrap Um é o mais novo, o outro lançou já faz uns dias aí Era pra ter tentado ver, né, escutar no dia que lançou Mas não, não, mano, não comecem a fazer live Vocês, canais de Youtube, sério, não começa Porque depois que você não tem mais tempo pra nada, tá? Acabou o tempo Então sem enrolação, vamos conhecer aqui o que o Anyrap aprontou nesses dois sons Começando com Batman e Capuz Vermelho Caraca, essa vai ser foda Pai e filho, Anyrap e Okabe Logo em seguida nós vamos para o do Itadori, né, mano? O desabafo do Itadori, lado especial Do... caramba, eu esqueci o nome do anime Eu mandei um duo pra ver se eu lembrava e eu não lembrei Caramba, eu lembrei o nome do Itadori, do Jujutsu Kaisen Ah, lembrei, demorou, demorou, mas lembrei Então já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha Venha fazer parte aqui da Vila nesse final de ano E ano que vem, até ali dia 25 de abril Que é o aniversário dessa pessoa que vos fala Será que a gente consegue bater os 100 mil inscritos? Eu não sei, só depende de você, meu querido Então se inscreve e vem com nós Vambora? Vambora 1, 2, 3 Vai! Voz Letra Participação especial Okabe Edição Aluid Arcos Mix Master Tech Beach Black Eu tinha que derrubá-lo, Batman Acabou com a clavícula dele Ele é um traficante safado Eu ia adivinhar que ia ter que arrumar travesseiros antes de quebrar ele Precisávamos dele Ia falar tudo, mas você não deu tempo Mas ele mereceu Roubando as rodas do Batmóvel Eu te encontrei E me adotou Mas eu já enxergava Que você tinha uma raiva Que nunca controlou Caraca, meu querido Foi por isso que eu te dei essas estes Para que se tornasse um novo hobby Me diga que decisão Você tomou Quando o Goringa Me matou Porque ele deu resultado E quando a minha empatia Jesus já chega para Ele sempre sorria Mas se fosse semejando E implorando por ajuda Já teria metido a bola E esse doente filha da puta O que você está fazendo? Eu estou limpando essa cidade Você está virando um rei do crime E você não fez nem metade Então não me enxergue Já deu para perceber Eu estou virando um Batman melhor do que você Cara, isso eu acho muito foda Vai estar se provando Que soube melhor que você Matando todo tipo de razão Você está dominado por medo E assassinado Jesus, você precisa de alguém Você quer solidário Que não é tanto medo É tu que faz Pé quando tem e não tem Me deixa te ajudar Vamos nos pegar a casa Jesus, eu vou te brincar O que me diz Eu mudei nada Jesus, você não tem culpa A culpa é do renascimento Você sabe muito bem Eu sempre fui violento Só me diz Por que você está fazendo isso Vou te responder Com outra pergunta Por que ele ainda está vivo? Caraca, mano Você não entende E nunca entendeu O que que seu código moral te bosta Te impede de cumprir com um simples dever? Eu não estou falando do bingo e das caras É somente dele Será que não vê? Somente dele Bruce, ele me tirou de você Sempre começa com apenas uma morte Você perde a empatia E depois nunca mais para Droga, Bruce, eu sou seu filho Esse era o seu dever E o que porra você fez? Nada, nada Não, desculpa Não consigo Mas será que escolher E tudo é que o seu filho Só quando eu venho Eu vou direto Você sabe que eu não Eu choro que eu não soube tanto E se quiser me pedir Você vai ter que me matar Lave o cheiro Me rejuva Participar dessa história Como se sente? Eu me sinto ótimo Olha só pra mim Eu sou o Robin O menino prodígio Caraca, mano É o melhor dia da minha vida Foi literalmente a música pesada como é Um diálogo entre eles Tipo, as duas visões E aí é complicado Porque jogar essas visões Pra responder Você seria Batman Ou seria Jason Todd Capuz Vermelho Qual dos dois está mais correto? Tem gente que fala Que é Batman Tem gente que fala Que é Jason Todd É uma treta milenar Desde quando começou isso aqui E não tem Ninguém entra no consenso Eu que não vou usar Entrar nessa treta Eu vou deixar vocês tretar Coloca aí nos comentários Tá ligado? Põe aí o que vocês acham Aí eu vou lá e respondo Respondo não Dou um aval Falo não Beleza, é nóis Você é louco Entrando nesse vespeiro Mas mano Anirap Sensacional Anirap Okabe Que interpretação incrível Das duas partes Tá Letra fodástica Fiquei Aqui só Curtindo mano Quase como se fosse Um teatro musical Literalmente Num vídeo aqui Muito foda Parabéns de verdade Agora vamos Pra Jujutsu Vamos ver o que Itador Tem que desabafar Eu sei o que ele tem Que desabafar Vou Mais Olha Mais uma do Anirap Pra ó Soltar tudo Que tem que soltar Ai simbora Vamos lá E lá vamos nós Com o desabafo Itadoriude Desconstrução Do herói Peach Gabriza E Darui Caraca Isso vai tá Monstruoso Sem enrolação Já vamos direto Pro play 1, 2, 3 Bye Não dá mais Pra continuar Eu tentei Mas falhei Caraca Mano Não dá Nami não Mano Eu juro Eu tô tão cansado Brother Eu achava Que eu tinha poder Que de alguma forma Eu iria os proteger Mas eu Acabei de ver Anou para morrer Eu desisto Só me mate Só me mate Não consigo Eu tô falando com você Mas não tá Brother Pass Se afaste Deixe um ar e tu me matar É isso mesmo Feiticeiro Você não vê Por dentro Ele já tá morto E não deseja mais viver Eu quero morrer Repete Eu quero morrer Pugisa que sabia E o Nanami também Que não existe garantia Que tudo vai acabar bem Você acha que se desistir Não dá As mortes vão parar Homem Chega Mas ele Não tem Motivos Pra isso Só quer me Ver sem ninguém Você lembra do que eu te disse Garoto As pessoas vão morrer Só porque você está vivo Chora mais alto Tentador Eu ainda não tô te ouvindo Você precisa se erguer Não escute ele morrar de uma vez Seu fardo é pesado e deve doer Mas eu tô aqui Eu te protegerei Droga não foi Só não para O Nanami também morreu O Sukuna matou milhares O Tsumaito chegar Não consigo Não dá mais Todo mundo já morreu Desculpa Mas não consigo Mas não tá Perdi Todo mundo que eu amo Desistir Mas não consegui Mudar Não merece Viva Eu vejo Como Venceu Ainda tenho que Comprimento Entendo que não posso Parar de lutar Olá Idadores Seja bem-vindo de novo Olá Mãe Besto Nós podemos começar Caralho A chance que temos de amaldiçoar o outro Eu não posso usar a expansão de domínio O Sukuna me mata Mas tem outra solução Posso imitar o gojo E diminuir o risco Autopersonificação Na perfeição Agora muita começa de verdade Vamos estator E o que vai fazer O bata de palmas Trocar nossos copos Marrito E quem tá ditando bater Perdeu sua mão Tudo foi em vão Calma porque isso foi só o começo Brother agora Mas que droga É o negro Conheço cada ataque Cada golpe que dará Eu não posso morrer assim Eu não consigo aceitar Você tá certo Eu sou você Eu não consigo mais negar Mas mesmo que eu não esteja certo Eu preciso te matar E eu sei Que você vai entrar Mas eu estarei aqui pra te matar Sabe Marrito Eu te odiei muito E não consegui enxergar o porquê de sermos tão parecidos Mas eu quero que saiba que eu não rejeito mais essa ideia E é por isso que eu continuarei te matando e matando De novo e de novo Não por ódio ou egoísmo Mas por entender que você sempre será assim Eu sinto muito Eu perdi O mundo que eu amava Existir Mas eu consegui mudar Viva Não importa o personagem Não importa a obra O cara pegou uma luta determinante De Shibuya Eu lembrei o nome de Shibuya E tinha esquecido o nome do anime Olha as ideias E ele fez Seis minutos ali Praticamente Cinco minutos Literalmente Desabafo Dele falando Que não aguenta E a cara E vem O todo Mano É Jujutsu É sem dúvida nenhuma Tá É um dos animes Que chegou Sem Ninguém tá muito prestando atenção Tanto que Foi um dos Foi um dos não Foi o primeiro anime Que assisti em live Uma das primeiras lives Foi assistindo Your Name Logo em seguida Foi assistindo Os lançamentos Dos animes Que tinham lançado Naquela Naquela temporada E o anime Que tinha lançado Naquele dia Que eu fiz Minha primeira live Tirando Your Name Foi Jujutsu Kaisen Eu nem fazia ideia Do que era Jujutsu E eu fui lá E assisti Cara É Chega a ser bizarro Ver A construção Agora já lendo O mangá O Caramba 4 A construção Dos personagens Como que Os animes Agora tão levando Como Vai viver Vai morrer Você vai gostar Você vai se apegar A alguém Cuidado Que de repente Vai morrer Mas essa pessoa Vai morrer De uma forma Besta Não Ela vai Tentando ajudar Fazendo alguma coisa Mano Você entra achando Que vai ser divertido Porque o primeiro episódio É cômico Praticamente Chega a ser cômico Ele correndo Do nada Olha o que vira Aí vem o Nrap Faz uma música dessa aqui Junto com o Gabriz E o Darui Puta que pariu Mano Sensacional Parabéns Realmente ao RT A todo mundo Que participou Desse som Que participou Do som do capuz Vermelho Com o Batman Ficou Delicinha Mano Cê é louco Muito obrigado Pela presença De todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Alô Ajuda Já teria metido a pau E esse doente Filha da puta O que você tá fazendo Eu tô limpando essa cidade Tá virando um rei do crime E você não fez sem metade Então não me enjogue Já deu pra perceber Eu tô virando um Batman Melhor do que você Digo que me